Está tudo muito difícil, antigamente era bem mais fácil de se trabalhar, de se ganhar dinheiro. Bom, isso aí tem um fundo de verdade. Antigamente algumas coisas eram mais fáceis, talvez porque a concorrência fosse menor. Mas vamos dar uma olhadinha lá nesse passado, não muito distante, e vamos fazer um comparativo com as opções que nós temos hoje em dia. Antigamente, se você era profissional e queria divulgar o seu trabalho, ou se você era dono de um negócio e queria ter clientes e divulgar o seu negócio, isso era feito em papel, através de panfletos e através da indicação de pessoa por pessoa, quer dizer, aquela famosa indicação boca a boca. Você dependia do quê? Dos seus contatos. Se você fosse uma pessoa bem relacionada, tudo certo, você estaria cheia de clientes. Por exemplo, você, arquiteto, engenheiro, se você era bem relacionado, você tinha muitos clientes. Se você não era muito bem relacionado, aí ficava um pouquinho mais complicado. Só que hoje nós temos a opção das redes sociais, pessoal, o marketing digital. Parece bobagem, vejo muita gente aí que ainda não acredita nisso. Mas isso trouxe para você, que não é aquela pessoa tão bem relacionada assim, a chance de divulgar o seu trabalho ou o seu negócio. Exatamente dessa forma. Por exemplo, eu estou aqui nesse canal, divulgando os meus cursos, dando as minhas palestras, fazendo os meus vídeos. Mostrando os meus pensamentos, graças a essa ferramenta, essa plataforma maravilhosa aqui que se chama YouTube. Se não fosse o YouTube, provavelmente eu não estaria dando cursos de perícia, de licitação, de marketing digital, de Instagram. Enfim, eu não estaria passando tudo aquilo que eu adquiri em quase 30 anos de exercício profissional para vocês que querem saber e querem ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Eu ficaria restrita dentro da minha casa, dentro do meu escritório e poderia passar no máximo, no máximo, para aquelas pessoas que passassem pela minha vida. Perceberam? Então, nós hoje temos um potencial de alcance absurdamente grande. E outra coisa também nos ajudou muito e talvez você ainda não tenha percebido isso. Até um tempo atrás, também esse mesmo passado que eu digo que não é muito distante, porque eu peguei esse passado e eu não sou assim tão velha, né pessoal? Bom, mas como eu ia dizendo, nesse passado a gente tinha somente um tipo de trabalho, o trabalho presencial. É aquele que você precisa estar presente full time. Hoje em dia, você não somente pega trabalhos presenciais, eu estou falando para todas as áreas, viu pessoal? Não estou falando aqui hoje só para arquitetos e engenheiros. Todos vocês podem se incluir nesse objeto aqui desse vídeo hoje. Você só tinha como trabalhar de forma presencial. Todos os trabalhos precisavam o quê? Da sua presença física. Hoje em dia, você pode oferecer os seus serviços de forma online. E a maior parte dos segmentos profissionais se enquadram nessa categoria. Até psicólogos, hoje em dia, estão dando, estão atendendo de forma online. Olha que bacana! Um psicólogo, hoje em dia, ele não fica mais restrito somente aos clientes da cidade que ele mora. Ele pode atender clientes no Brasil inteiro, quiçá, no mundo todo. Quem sabe, né? E os arquitetos e engenheiros da mesma forma? Antigamente, eles só tinham os seus trabalhos de forma presencial. Pegavam obras, projetos das pessoas que moravam no mesmo espaço geográfico que ele. Hoje em dia, tanto arquiteto quanto engenheiro podem também oferecer os seus trabalhos de forma online. Qualquer tipo de projeto de arquitetura, de interiores, de instalações, de cálculo estrutural, tudo isso pode ser passado via internet. É muito bacana isso! E assim, todo tipo de trabalho engraçado, que eu nunca pensei que fosse ficar nesse formato, mas também está a medicina. Hoje em dia, tem a consulta online, muitas empresas já estão adotando ela. Muitas empresas, o médico já atende de forma online. Quer dizer, realmente, esse segmento, eu achei que isso não fosse acontecer. Mas já aconteceu. Então, nós temos nas mãos uma ferramenta muito preciosa. Basta que você, profissional, perceba qual é a sua maneira de ser, aquilo que você gosta mais de fazer, como você gosta mais de passar os seus conteúdos e usar desses recursos. O YouTube ainda é o campeão. É uma plataforma gigante de divulgação. Mas nem todo mundo se adapta a esse formato do YouTube. Tem que ser pessoas que gostam de falar, que gostam de palestrar, que é o meu caso, por exemplo, eu sempre gostei. Mas tem pessoas que não são, que não gostam disso, é normal, cada um tem um temperamento. Mas aí tem o Instagram para as pessoas divulgarem. E o Instagram tem um formato completamente diferente do YouTube, porque lá os vídeos que você fizer são vídeos bem curtos, onde você vai passar a sua mensagem de uma forma bem rápida. As postagens através de imagem são muito impactantes se você souber fazer da forma correta. E tudo isso te leva e te conduz o quê? Vamos voltar novamente ao passado. Nós precisávamos dos tais contatos que eu expliquei aqui no começo desse vídeo. E acontecia assim dessa forma. Por exemplo, você tinha um amigo A. Esse amigo A, você era, por exemplo, um engenheiro. Esse amigo A jamais iria contratar os seus serviços, porque nunca ele iria precisar, digamos. Mas esse seu amigo A te levava muito para festas na casa dele, te convidava para eventos que ele participava. E cada vez que você ia a um evento desse amigo A, você conhecia um amigo B, conhecia um amigo C, conhecia um amigo D desse teu amigo A. Que muitas vezes fechava o negócio com esse engenheiro, porque estavam precisando construir a sua casa, estavam precisando de algum tipo de consultoria e você fechava grandes negócios nesses eventos. O que eu quero dizer com isso é que por conta do contato A que você tinha, você conseguia trabalho não por causa do contato A, mas por conta dos contatos que o seu amigo A te passava, te colocava frente a frente. Percebeu? Hoje em dia funciona da mesma forma, só que você não depende mais desse amigo presencial. Quando você começa a divulgar o seu trabalho nas redes sociais, por exemplo, o Instagram que está virando um gigante e cresce todo mês, aliás, olha, está difícil, é rara a semana que eu não entre no Instagram que não tenha lá uma novidade. O Instagram está ficando enorme. Quando você entra para o Instagram e começa a divulgar o seu trabalho, começa a angariar contatos, faz a famosa network ali, através do Instagram, vai acontecer da mesma forma que eu acabei de te contar, de te explicar que era antigamente. O amigo A que vai lá entrar no seu Instagram nunca vai te contratar, nunca vai precisar dos seus serviços profissionais, mas o amigo A tem lá no Instagram dele, o amigo B, o amigo C, o amigo D, que o Instagram vai muitas vezes sugerir você como amizade para esse amigo do seu amigo A, isso é, o seu amigo A é comum a você e a um outro amigo, porque esse outro amigo que até então não te conhecia, vai te conhecer através do Instagram desse e vai logo entrar, começar a te seguir também e vai se tornar amigo dos dois. E esse sim, o B, o C, o D, vai uma hora precisar dos seus serviços profissionais e vai te contratar tudo isso através do Instagram, porque o Instagram até vender produtos você já pode, conforme eu já fiz um vídeo aqui no canal, vender no Instagram. Então, é muito similar ao que acontecia no passado, Mas se você for pensar matematicamente, o alcance é infinitamente maior de clientes através das redes sociais do que como era antigamente de forma presencial. Primeiro, porque de forma presencial você ficava restrito àquele contato presencial físico com as pessoas. Hoje em dia, nas redes sociais, você não está restrito à sua área geográfica, Você está ali conversando, trocando, interagindo com pessoas do país inteiro e de outros lugares também do mundo. Então, você percebe? Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é matemática, isso não é nenhum bicho de sete cabeças e nem nada assim muito surreal. Não, isso é real e é matemático. Isso é somente estatística. Você veja lá a capacidade de alcance que você tem através de uma rede social, comparado ao que você tinha antes, é infinitamente maior, pessoal. Então, pense você aí, se você ainda não está nesse contexto, pense com calma, analise as suas possibilidades, aquilo que você mais gosta de fazer, o seu potencial melhor, qual é, e use dele para divulgar o seu trabalho ou o seu negócio através das redes sociais, através do YouTube, através do Instagram. O Instagram é um excelente caminho para aqueles que não gostam de usar, por exemplo, não tem habilidade para fazer, para palestrar no YouTube, pode usar o Instagram. E seja criativo. Divirta-se com isso, faça disso algo agradável, porque as pesquisas mostram que um dos principais motivos das pessoas procurarem as redes sociais, o Instagram, por exemplo, é o entretenimento. Então, se você mostrar o seu conteúdo de uma forma agradável, de uma forma leve e de uma forma impactante, você vai ter muito, muito sucesso. Vai por mim e fica a dica de hoje do Marketing Digital. Bye, bye. Até o próximo encontro.